Fala, galera! Hoje vou fazer uma introdução da Carta de Paulo aos Romanos porque é o livro que a gente vai começar a estudar aqui no canal. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC Naveia. A Carta de Paulo aos Romanos é, sem dúvida nenhuma, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Foi utilizada por grandes reformadores, tem muito ensino importante, certamente uma carta muito legal de ser estudada, mas a gente está estudando esse livro da Bíblia não porque ela é importante, mas porque tanto aqui no YouTube quanto na nossa comunidade no Telegram foi a carta mais votada para a gente estudar. Então se você quiser estar mais próximo, fica de olho aqui na Guia Comunidade, aqui no que a gente posta no feed do YouTube, e também entra na nossa comunidade no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas antes, se você não é inscrito ou não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha já a playlist do Estudo de Romanos com outras pessoas, que logo vai vir o Estudo Capítulo a Capítulo. Vamos para um panorama geral aqui então. Quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Pouquíssima dúvida sobre isso, gente. Paulo deixa bem claro que foi ele que escreveu. O estilo da carta é parecido com outras cartas que são paulinas, que são escritas pelo apóstolo Paulo. Se você quiser entender um pouco mais, e eu recomendo que você o faça, entender um pouquinho mais sobre Paulo, dá uma estudada em Atos capítulo 9, leu o texto e já tem um vídeo aqui de Atos no canal. Então vai lá e assiste também o vídeo de Atos 9, você vai entender um pouquinho mais sobre quem é Paulo. Essa carta foi destinada aos romanos, ao povo de Roma, aos cristãos que moravam em Roma. Paulo nunca tinha ido para Roma, queria muito ir, acaba escrevendo uma carta porque estava sendo impedido de ir para Roma. Essa carta foi escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo. Então Paulo fez três viagens missionárias, essa carta foi escrita no final da terceira, e aí a data exata é muito difícil da gente precisar, né? A maioria dos estudiosos colocam essa carta sendo escrita entre 56 e 57 d.C., talvez um ano a mais ou um ano a menos aí, mas provavelmente entre 56 e 57 d.C., como eu falei no final da terceira viagem de Paulo. O assunto principal da carta aos romanos é a instrução básica sobre verdades do reino, né? Por quê? Porque a gente não vê na palavra nenhuma viagem de nenhum apóstolo para Roma para pregar a palavra lá. Então, se aconteceu, não está na Bíblia. O que as pessoas mais acreditam, o que os estudiosos mais acreditam, é que essas pessoas convertidas ao cristianismo, que moravam em Roma, que estavam em Roma, que são os destinatários dessa carta, foram pessoas que ouviram sobre a fé cristã em outro lugar. E daí existem duas teorias. Uma delas é de que essas pessoas estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes de Atos 2 e ouviram a pregação de Pedro. É uma teoria que faz bastante sentido, né? Porque a palavra nos diz que naquela festa específica, que é descrita em Atos 2, estavam judeus de diversas partes ali daquela região do mundo. Então, certamente, existiam judeus romanos ali, pessoas romanas que moravam em Roma, não romanas, mas pessoas que moravam em Roma, que ouviram ali a pregação de Pedro, se converteram e voltaram para Roma. Essa é uma das teorias do porquê que existia uma igreja ali, um grupo de pessoas em Roma que eram convertidas, sem que nenhum apóstolo tivesse ido para lá. Uma outra teoria que alguns defendem é que essas pessoas eram negociantes, viajantes, que ouviram Paulo ou Apolo pregando em algum outro lugar, se converteram à fé cristã e voltaram para Roma porque não eram da cidade onde ouviram a palavra. Então, basicamente, são essas duas versões que a gente tem. Eu sou mais inclinado para de Atos 2, né? Porque a Bíblia deixa isso um pouco mais bem descrito, que existiam pessoas de outros lugares ali que ouviram a palavra, ouviram a pregação de Pedro. Eu entendo isso. Não faz diferença, galera. O ponto importante aqui é que essa carta foi escrita para dar um ensinamento básico das verdades do reino para o povo de Roma. E é por isso que ela é tão importante, né? Porque ela traz vários ensinamentos que a gente precisa ter muito bem fundamentados no nosso coração. Essa carta de Paulo a gente precisa estudar com muito cuidado para que a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, esses princípios muito bem estabelecidos. Legal. E como que a gente faz, então, esse estudo da carta de Paulo aos Romanos? Eu sugiro um cronograma de 21 dias, tá? Nos primeiros 5 dias, você vai ler toda a carta de Paulo aos Romanos. Então, você vai ler de uma vez só, sem fazer um estudo muito aprofundado. Então, vai ler para ter um conhecimento geral, um contexto geral dessa carta. Lá no blog, eu estou deixando esse cronograma bem melhor descrito do que eu vou fazer aqui, porque é muito mais fácil você explicar isso no texto do que só na voz, aqui, sem imagem nenhuma. Então, o link para esse post do blog está aqui na descrição do vídeo. Mas, basicamente, 5 primeiros dias, você vai fazer a leitura completa. Então, 3, 4 capítulos por dia ali. E daí, depois, dia a dia, um capítulo por dia. São mais 16 capítulos. Então, um capítulo por dia. Em 21 dias, você leu duas vezes a carta de Paulo aos Romanos. Na primeira vez, você fez uma passada geral ali na carta. E na outra, você fez um estudo capítulo a capítulo. E daí, todos os dias, lê um capítulo, faz a sua oração, faz a sua meditação naquele capítulo. Anota os versículos principais. Anota os pensamentos que você teve. As ideias, as perguntas, as dúvidas que você teve. Então, você consegue fazer um estudo bem mais aprofundado aí. Porém, é muito importante que eu fale isso. Se você está começando a estudar a palavra agora, eu não começaria pela carta de Paulo aos Romanos. Eu começaria, antes de ler a carta aos Romanos, eu leria o Evangelho de João, ou qualquer outro Evangelho, mas eu recomendo o Evangelho de João, e Atos dos Apóstolos, galera. Esses dois, um dos Evangelhos, né? Aqui eu vou usar João como exemplo. Esses dois livros, João e Atos, eles ajudam muito a gente a entender o que está escrito na carta aos Romanos. Sem esse conhecimento prévio, você vai aproveitar muito essa carta, mas você não vai extrair o melhor que você poderia. Então, a minha sugestão é, antes de estudar a carta de Paulo aos Romanos, faz um estudo, não é só uma leitura, faz um estudo, de um dos Evangelhos, eu sugiro João, e também de Atos. Se você quiser fazer isso, se você nunca fez e quiser fazer, aqui no canal a gente já tem publicados todos os vídeos do estudo de João e todos os vídeos do estudo de Atos. Se você não quiser começar por João, quiser começar por Lucas, que é um outro ótimo Evangelho para entender Atos, no AB7 a gente já tem todo o devocional diário baseado em Lucas. Não é exatamente um estudo, mas já vai te ajudar aí a ter um bom panorama do livro de Lucas. Não é um estudo, é um devocional que a gente faz no AB7, mas já te ajuda a entender melhor aqui, a entender o livro de Lucas e daí, consequentemente, a entender o livro de Atos e entender a carta aos Romanos. Começar direto na carta aos Romanos sem esse contexto é ótimo, legal, mas não é o ideal, porque você perde algumas coisas que você poderia entender estudando esses dois outros livros. Daí é importante a gente notar também a influência histórica dessa carta, né? Agostinho, Lutero, Wesley, Calvino e outros grandes pensadores, grandes teólogos, reformadores, pré-reformadores, foram grandemente influenciados por essa carta, né? O entendimento de que a nossa justificação é pela fé e não pelas obras, de que a salvação é pela graça, isso muda realmente a nossa vida, mudou a vida dessas pessoas, né? Principalmente aí falando de Lutero e permitiu que grandes mudanças acontecessem na igreja por conta do entendimento correto da palavra. Então, quando a gente entende nessa carta que nós não somos justificados pelas obras, mas nós somos justificados pela fé, isso muda completamente a nossa vida, galera. Então, realmente, é uma carta muito importante da gente estudar. Lá no blog, já deixei alguns versículos destacados pra gente ficar de olho. Então, minha sugestão é, sai desse vídeo, clica no link que tá aqui na descrição, vai lá no blog, lê o texto, que com certeza você já vai estar mais preparado aí pra fazer esse estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Dentro, em breve, rapidamente, a gente já vai ter aí todos os 16 vídeos, capítulo a capítulo, desse estudo. Tenho terminado todos os vídeos de estudo com oração, então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos e olhe comigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é santo e bom, que o Senhor é justo e fiel. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, perdoa aquilo que nós fazemos de errado. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor permite que nós comecemos esse estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Senhor, fortalece, nos ensina, nos dá-nos sabedoria pra esse estudo, que o teu Espírito Santo fale poderosamente conosco, que nós aprendamos as verdades fundamentais do teu reino e elas fiquem muito bem gravadas em nossos corações. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. A gente se vê em breve, já com o estudo do capítulo 1 do Livro de Romanos. Deus abençoe a sua vida. Paz.